Pera velho, bora, tá resenhando? Vinha na cabeça e descansa? Vamos nessa? Não sei quanto tempo, o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e o nosso encontrou A velha o tempo nos perdoou Nosso quase tempo foi só recortar Que deixe tempo pra gente sonhar Mas o papel agora se fechou Será que o tempo na gente acabou? Minha dor ainda era a ração e não Me vou pedir mais que eu queria Você me jogou, quer que eu me você Não háia brincar de se esconder Olha que eu voltei, você não está Se for brincadeira, melhor, nem ficar Você me digitará no tempo Não quis acreditar Será que nem no momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Eu nunca consigo ver não Porque bem sabes que é que vem a mão Do lado do meu coração Deixa o nosso mundo se encontrar Meu sorriso afasta Meu momento de tristeza Ora eu conheço o meu encanto O meu mundo é sonhando Não consigo sonhar Vem fazer um pouco viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que eu preciso é você Não tenho a minha mulher te dizer Que eu quero te amar Te amar Vem me vim de lá Quero tudo a tua te amar Então vou te amar Vem me vim de lá Vem te tornar Vem me vim de lá Eu vou por desejar Teu prazer Quero gritar No teu lar em dizer Eu não acho Mais uma Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Quem vai lá? Tô carente, tô sozinho Sinto o amor, amorzinho Que você se alegrar Ficar sem dinheiro Só vai machucar qualquer paixão Deixa eu te amar Não há paixão Deixa eu te amar 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 Faz o meu nome, faz o meu nome Fica legal Ah, que saudade de você Estou a te esperar Agora ainda está no meu peito Ah, nós vamos me olhar Viva te procurar Agora ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom No casaco de bison E aquele beijo vai ajudar Beijo na boca e sem roupa Ah, você vai me jogar Vai te falar que conversa fora Pra tentar me segurar Me ligar Me manda um telegrama Uma gata de amor E eu vou Eu vou até lá E eu vou E eu vou até lá E eu vou E eu vou até lá Vou lembrar mais uma dessa época Mais uma Mais uma Nada que você tenha falha Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai me ligar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu mostro muito de você Tudo vai mudar pra você mudar Quando mais ouve me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de lidar De bajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Pera, basta querer confiar Confiar Eu não sou de um tempo pra mim Eu não sou de um tempo pra mim